Próximinho, um teclado aí, nosso amigo Van Newton, cara. E a gente quer pedir pra quem quiser levantar e dançar aí que essa música é pra agitar, mesmo. Valeu! Como é que tá o som aí na frente, moçada? Tá tudo certinho? Agora sim eu quero ver vocês. A gente quer 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 ver. A gente quer ver vocês. A gente quer ver. 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 Lá o cama, lá o cama, lá o cama. Aplausos